Nos caminhos que eu passo A viola em meus braços É a minha proteção Em todas minhas batalhas Ela se faz de muralha Protegendo o coração Com ela enfrento saudade Tudo sempre a realidade Fugindo da solidão É o remédio mais perfeito É o escudo em meu peito Contra os males da paixão Quando o amor vai embora Ela sem demora Vem me consolar Com ela nos braços Não existe a Deus Que ele faça chorar Com ela enfrento saudade Tudo sempre a realidade Fugindo da solidão É o remédio mais perfeito É o escudo em meu peito Contra os males da paixão Quando o amor vai embora Ela sem demora Vem me consolar Com ela nos braços Deus não existe a Deus Que ele faça chorar Oh, bordão bonito, hein, parceiro? Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau O que é isso?